Sampaio Correia vs. Confiança, quem vai ganhar? Salve, salve, torcida azulina! Meu nome é Mike Gabriel, estamos aqui para mais um vídeo do canal Dragão de Aracaju e hoje para falar do confronto pela décima rodada do Grupo A da Série C entre Sampaio Correia e Confiança, que vai acontecer em São Luís no próximo domingo, hoje ou amanhã a depender de quando você esteja vendo este vídeo ou no passado, caso o jogo já tenha acontecido e você saiba do resultado Bem, este jogo é o primeiro jogo válido pelo retorno, os times se enfrentaram na primeira rodada do primeiro turno e o Sampaio Correia venceu Confiança em Aracaju por 2x0 Você vai ver alguns vídeos aí que a gente vai botar os cards dos vídeos da cobertura daquele primeiro jogo aqui para vocês acompanharem Ok? Bem, antes da gente começar a fazer aquela análise que a gente tem feito agora com as pontuações para ver quem é o favorito Aquele apelo Fizemos um apelo da última vez para passar dos 400 seguidores Já estamos em 420 Então, continue aí, próxima meta 450 Quando estiver pertinho eu vou dar aquele sprint para que a gente chegue Mas vá se inscrevendo para continuar acompanhando a cobertura do Confiança na Série C do Campeonato Brasileiro Ok? Vou, posso contar com você? Então, simbora Vamos lá Vamos dividir essa análise em três fatos Momento de cada time A forma a casa fora E a comparação de elencos Quem pontua mais é o favorito ao confronto Esse meu método de análise Ele acertou duas, falhou uma Mas, claro que essa é só uma forma de analisar As coisas dentro de campo acontecem de diferentes modos Ok? Vamos lá Vamos falar primeiro do momento de cada time O Sampaio Correia, ele está num momento de baixa Já que ele vem de uma temporada de altos e baixos Mais baixos do que altos O time começa a Série C ganhando confiança Ganhou várias partidas em sequência Liderou a competição por alguns momentos Mas agora está em queda O time hoje é o quinto colocado Atrás do próprio Confiança Que ultrapassou na última rodada Confiança vence o Ferroviário O Sampaio é goleado pelo Imperatriz E o Confiança passa o Sampaio Na tabela de classificação Justamente essa ultrapassagem Mostra o bom aumento do Confiança O Confiança só perde um jogo Nos últimos cinco disputados Foi um jogo fora de casa No Arruda contra o Santa Cruz Então isso mostra que o time Virou a chave Essa virada de chave começou justamente Com a vitória sobre o Sampaio Corrêa Por 2x0 em São Luís Lá na pré-copa do Nordeste Então o aumento do Confiança é melhor E nesse ponto de análise Eu boto 1.1x0 para o Confiança Ok? Vamos lá Forma a casa fora Bem, nesse caso Nenhum dos times tem um grande destaque Nem o Sampaio como mandante Nem o Confiança como visitante O Sampaio perdeu apenas uma Um jogo dentro de casa Nessa Série C Por outro lado Ele só desde janeiro desse ano Ele teve apenas três vitórias em casa Então não é um time De muita vitória em casa Ele além dessa vitória Do... Além de... Desculpa Tirando essa derrota do Náutico Ele venceu o Ferroviário Em casa E foi a única vitória que ele teve Na Série C Desde o de casa Além dessa vitória Teve uma vitória Contra o Imperatriz E teve uma vitória Contra o Bahia Aquela vitória surpreendente No final da Copa do Nordeste Falando em Copa do Nordeste Foi a única vitória do Sampaio Foi aquela vitória Com um gol de Cleitinho No meio da rua Então o Sampaio fez Uma Copa do Nordeste ruim Em São Luís Então vem fazendo Uma campanha também ruim Já o Confiança Ele tem uma derrota Duas, três derrotas Fora de casa Considerando O time de não sergipanos A última foi contra o Santa Cruz Mas mesmo assim Ele jogou bem contra o Santa Cruz Teve lá suas chances As derrotas que ele teve seguidas Foi naquele momento De virada de chave Depois que vira a chave O Confiança Bate o três Fora de casa Pede pro Santa Cruz Mas jogando bem Então nesse caso Vou dar mais um ponto Pro Confiança O Sampaio Vem de uma longa série Sem vitórias em casa Venceu o Ferroviário Isso é importante É o líder do campo da competição Mas ainda assim Eu vejo que o Confiança Tem mais consistência Nos seus jogos Fora de casa Ainda vou levar em conta Que nos dois jogos O Confiança foi a São Luís Nessa temporada Nós não fomos derrotados Então Inclusive jogamos melhor Nos dois jogos Então vamos Levando em conta Tudo isso Uma margem muito pequena Boto mais um ponto Com Confiança Na forma Casa Fora Então 2 a 0 pro Dragão Por fim Uma comparação de elencos Nessa Vou fazer uma comparação Um pouco geral Tanto os elencos De Confiança Como Sampaio Correia Eles são elencos baratos Excelentes que se equivalem Porém O Confiança Ele optou Diferente do Sampaio Por jogadores Que fizeram a base Em times grandes Como Flamengo Botafogo Bahia Grêmio Vitória E que brilharam Em algum momento Em algum time grande Por exemplo De Amaral Que fez uma boa temporada Recentemente no Nauta Tiago Enes O mesmo Que fez a base do Flamengo O Sampaio Por outro lado São jogadores Que circularam muito Aqui pelo Nordeste Pouco tiveram Destaques em clubes maiores Não fizeram suas categorias De bases em grandes clubes Do Brasil Então olhando isso Olhando E até se você falhar Fazer um comparativo De nome a nome Tirando o ataque Do Confiança Que de fato É um problema muito sério O nosso elenco É bem melhor Que o do Sampaio Correia E os resultados em campo Tem mostrado isso Então mais uma vez Ponto por confiança 3 a 0 Nesse confronto E o Confiança É favorito Contra o Sampaio Correia Falar isso Há 2, 3 anos atrás Ia ser uma loucura Mas de fato A equipe do Sampaio Está muito mal montada Os jogadores Não estão correspondendo Não são jogadores A altura da tradição Do Sampaio Correia Não por acaso São um terceiro técnico Então Brigatti O novo técnico Antes dele Vieram Julinho Camargo E Flávio Araújo Ok Então Confiança favorito E como fazer valer Esse favoritismo Bem Aí vai seguir A velha fórmula De sempre Já que nós temos Um ataque problemático A gente precisa Que a defesa Brilhe mais uma vez E que o meio campo Consiga avançar No último jogo Na análise contra o jogo Do ferroviário Eu botava minhas fichas Numa bela atuação De Everton E Rafael Vila Dessa vez Muda-se o personagem Ítalo fez um grande jogo Contra o ferroviário E agora as fichas Estão jogadas E os olhos Estão apontados Todos para Everton E Ítalo Principalmente Ítalo Que fez a grande jogada Do gol Jogou demais Contra o ferroviário Então Se essa dupla Funcionar Contra uma defesa Que tem tomado gols Tomou gols Em seis Dos últimos sete jogos Pelo Campeonato Brasileiro Da Série C A gente tem uma boa chance De pelo menos Marcar um ou dois gols Não tomando gols Na defesa A gente consegue sair Com a vitória Lá de São Luís E você torcedor azulino Qual o seu placar Será que a gente teve O seu favorito E você torcedor de Sampaio Como fazer valer A tradição Da Bolívia querida E vencer o confiança Deixe aí nos comentários Muito obrigado por tudo Até a próxima Saudações proletárias E fui! Quem é o campeão dos campeões E no gramado